Na manhã desta quarta-feira, o Ministério Público de Sergipe realizou audiência com o Corpo de Bombeiros para tratar da venda e comercialização de fogos de artifício no São João. Já se antecipando esse velho problema. Vamos acompanhar? Balança aí, ó. A audiência entre o Ministério Público Estadual e o Corpo de Bombeiros teve o objetivo de traçar estratégias para combater a venda ilegal de fogos de artifícios no período junino. A grande preocupação do Ministério Público é que no espaço público de Aracaju nós realmente só consigamos vender produtos que estejam adequados, que não gere perigo aos consumidores e principalmente que os espaços sejam seguros. E a segurança dos espaços é garantida pela ação fiscalizatória do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, as autorizações que são emitidas pelo DEFAI e, sobretudo, pela própria fiscalização da população. Essas barracas que serão instaladas aqui na cidadeira Caju, elas precisam estar regularizadas pelo Corpo de Bombeiros, passar pelas determinadas etapas do processo de autoliberação. Durante o diálogo foram apresentadas as medidas de segurança para os locais de vendas desses produtos, tanto na capital quanto no interior do estado. Esses estabelecimentos, eles precisam que esses espaços, esses terrenos onde são instaladas as barracas, elas têm autorização da prefeitura, no caso dos espaços públicos, e também nas áreas privadas que elas obedeçam ao regramento, distanciamento e outras medidas de segurança estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros. Atualmente, Aracaju conta com três pontos temporários para comercialização de fogos de artifício. As estruturas devem começar a serem montadas a partir do mês de maio, por isso é fundamental alinhar as estratégias de atuação dos órgãos. O Ministério Público Estadual atuará no combate à venda ilegal dos fogos de artifícios, principalmente em pontos de vendas de vendedores ambulantes. A gente alerta a população que não alimente esse tipo de comércio irregular e impróprio, porque põe em risco, inclusive, quem está comercializando. Então, nós já estamos entrando em contato com a própria Insurb, com a SSP, através da Delegacia de Defesa do Consumidor, com o doutor André Baronto, para que a gente possa, nesse sentido, coibir esse tipo de comércio e, assim, tirar a sociedade de uma área de risco, de uma situação de risco com relação aos fogos, porque são explosivos. Vendas e carros de mão, mercados e feiras não é autorizado pelo Corpo de Bombeiros. está sujeito à apreensão e essas pessoas responderem por crime.